Internautas, estamos com a grande estrela brasileira. Do Ironman Brasil, só um brasileiro ganhou. 2014 foi o Igor Amorelli, porque não é fácil. Eu sou do futebol, Igor, mas são três esportes que eu adoro. Natação, corrida e ciclismo. Quer dizer, não é fácil. Você realmente é um atleta de ferro. Realmente é um esporte bem duro, ainda mais uma prova como o Ironman, que é uma prova longa. E toda a preparação exige bastante do atleta. O que é mais difícil? Qual dos três você acha que é o mais difícil? Eu acho que, na maioria dos casos, é a corrida que é o mais difícil. Algumas pessoas têm mais facilidade no esporte, mas também por ser a última parte, você já vem da natação, do ciclismo, já está um pouco desgastado. A corrida sempre acaba sendo a mais sofrida. Você é mais alto do que eu. Qual é a tua altura? Tenho 1,81m. Ah, bom, também tenho 1,81m, então eu acho que estou com um calçado maior. Isso mesmo. Legal. Tem a ver peso com relação à bicicleta? Tem, tem. Assim, no ciclismo e na natação não interferem tanto, assim, mas na corrida é o que mais interfere, né? Quanto mais leve você tiver, melhor. E a corrida é que praticamente define, né? Então, sempre tem que estar levinho. O que equivale? É o sprint? Não, não. A prova... É regularidade. É regularidade, assim. É oito horas de prova, né? Então, assim, pode acontecer de ser definida no último quilômetro, mas é uma prova longa. A maioria das vezes define antes. Futebol é coletivo. Se o lateral errar, o atacante pode resolver. Se o goleiro falhar, o zagueiro ajuda. No teu caso é só você. Então, vamos comparar o triatlon, o Ironman, com o tênis, que também castiga muito o tenista? É, dá pra comparar, sim. Porque os dois esportes existem muito, além do físico, da cabeça também, né? Você tem que estar com a cabeça boa, ali, concentrado. Tem momentos que você tem altos e baixos o tempo todo, né? Então, você tem que estar sempre, assim, confiante mesmo, não desistir daquela coisa, né? E é isso. Tem que estar preparado fisicamente e psicologicamente. Você está bem preparado pra prova de domingo? Eu tô... Na verdade, assim, eu tive um acidente, eu quebrei meu braço há dois meses atrás. Então, eu achei que eu não ia nem largar aqui, né? Então, só de estar largando já é, tipo, uma vitória pra mim, né? Treinei cerca de duas semanas pra prova. Normalmente, eu treino dez semanas. Então, eu tô preparado pra dar o meu melhor. Não sei se o meu melhor vai ser fazer a prova em nove horas ou em abaixo de oito horas. Então, vou fazer o meu melhor. É isso que eu tô preparado. Quando você ganhou em 2014, que chegou na linha de chegada principal, você pensou no quê? Porque o único brasileiro até agora ganhar? Não, na hora eu não conseguia pensar em nada, assim, sabe? Era muita emoção, pô. Que é praticamente a minha casa, todos os meus amigos, minha família. Então, assim, parece que foi tudo muito rápido, sabe? Só emoção mesmo. Aí, depois, o cara vai, pô, caindo a ficha de tudo que aconteceu e era um sonho, um sonho que virou realidade. O Guga, quando chegou e ganhou o Roland Garros, ele chegou no hotel cinco estrelas, sem fama alguma. Depois, ganhou, já chegou de limusine no outro torneio. Muito dinheiro. Contigo aconteceu isso? Acontece isso no teu esporte? É um pouquinho diferente do tênis, né? Mas, não, eu não tenho o que reclamar. O esporte está sendo muito bom para mim. Tem, tem melhorado bastante. Então, fico feliz com isso. E quem te patrocina, o principal é o Red Bull? Tenho, tenho a Red Bull, Mizuno, Oakley, Garmin, uma CPH. Tenho alguns patrocinadores aí que fornecem toda a estrutura para a gente. Você é de Balneário Camboriú? Sou de Balneário Camboriú. E como que entrou nesse esporte? Eu comecei, assim, eu sempre fiz esse esporte a minha vida inteira, né? E mais perto do triatlon eu morava em Balneário, ficava na praia direto, pegava onda. Aí quando não tinha onda, que acontece muito em Balneário, eu ia nadar. E daí conheci o pessoal que fazia triatlon, eles vieram fazer o Ironman aqui, vim acompanhar eles, assistir a prova, e no outro ano eu já queria fazer. Aí eu comprei a bicicleta, comecei a treinar, depois de um bom tempo eu fiz. Aliás, quanto custa a tua bicicleta? Bom, a bicicleta... Eu ouvi falar que vai de 40 a 100 mil reais. É, não, tem bicicleta mais simples, pode começar com 5 mil reais e pode até 100 mil reais, né? Então, é o que mais torna o nosso esporte difícil, né? O ciclismo é o mais caro, né? E as tecnologias estão evoluindo muito, né? Então, é isso mesmo, é bem caro as bicicletas. É caro, é. Agora, você fez o tempo, em 2014, de 8 horas e 7 minutos. O Marino, que é belga, ganhou ano passado, fez 7 horas e 53 minutos. Todos os outros, desde 2001, fizeram acima de 8 horas. Por que ele fez menos? Tem a ver com o tempo, é do ser humano, da bicicleta dele, sei lá, por quê? O que você entende? Então, em 2014, eu fiz 8 e 7, e ano passado, eu fiz 7 e 59. E, então, assim, ó, a prova, ano passado, ela virou um campeonato, né? Um campeonato regional, que é da América Latina. E começou a valer o dobro da premiação e o dobro da pontuação. Então, a prova ficou muito mais forte, sabe? E, além, assim, de um ano para o outro, eu evoluí muito. E, com a competição mais forte, assim, sabe, é outra pegada, é outro ritmo. E isso te ajuda a ir mais rápido também, sabe? Só que, assim, o Marino é um dos caras que tem o tempo mais rápido na história do Ironman. Ele tem um tempo de 7 e 45, uma coisa, em outra prova, que é um pouco mais rápida que essa. Mas, essa é a tendência, cara. Cada vez vai ficar mais rápido a prova. Pode ser que amanhã, que se a gente estiver em boas condições, domingo, também aconteça de baixar de 8 horas de novo. Então, é isso, é a evolução do esporte. Legal. Igor Amorelli, guarda esse nome, já é conhecido no esporte, é catarinense de Balneário Camboriú. Vão torcer por ele, conheci o Igor hoje, vou torcer pelo Igor, sem dúvida alguma. Quer deixar algum recado para os fãs aí, para o pessoal que adora o esporte? Eu só queria pedir para todo mundo aí, para comparecer no domingo, todo mundo que puder, vir dar uma força aí para todos os atletos, amigos e para os brasileiros em especial. Só isso. Valeu. Tá aí, esse é bom, esse é fera. Obrigado. 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 Obrigado.